Ação Calma que a Larissa já vai chegar Ontem você tinha me falado que ela tinha encontrado um documento Mas que documento é esse? É sobre o meu pai Acho que eu tô conseguindo contar ele Nossa, João Eu tenho certeza que você vai encontrá-lo Obrigada Oi, pessoal! Larissa! Você conseguiu no colneto? Consegui, aqui estão os documentos Eles ficaram 60 anos do cartório central Agora são seus Mas que tipo de documento é esse? É uma certidão de nascimento? É O que foi, João? Essa, imagina! Eu conto é a casa da Luísa Da Luísa? Ela é filha do seu pai? A Luísa é sua irmã? João, a Luísa é sua irmã? E agora? Eu preciso contar ela Conta os seus irmãos E guarda!